Bom, então eu vou criar aqui um novo documento E vou adicionar aqui então o spline, vou pegar aqui o base spline E vou aqui no front view Vou fazer aqui um desenho qualquer Ok, então eu vou aqui para o perspective view E vou acrescentar então, gente, o sweepNurbs O que o sweepNurbs vai fazer? Nós vamos pegar aqui um objeto qualquer agora Por exemplo, vamos pegar aqui Opa O circle Então ele adiciona um círculo aqui Tá aqui o círculo Vamos diminuir o tamanho dele, bem pequenininho aqui 20 O que vai acontecer? Esse círculo agora vai ser preenchido por todo aqui esse spline que nós desenhamos Então esse spline vai ficar da grossura desse círculo Ele vai virar um tubo agora E para fazer isso a gente precisa do sweepNurbs A primeira coisa que a gente faz então é colocar o sweepNurbs no Ou colocar o círculo no sweepNurbs, assim Quando a gente faz isso não acontece nada porque ele tem poucos objetos para fazer isso aqui funcionar Mas se a gente coloca o spline como filho do circle aqui, olha o que acontece Ele virou então um tubo que ele fez, o círculo preencheu todo o spline Tá vendo? Cada um desse aqui é um círculo e tal E para fazer isso, quem fez isso é o sweepNurbs Então se eu apertar o 3 aqui e der uma volta Você vai ver que realmente ele preencheu E aqui no sweepNurbs nós temos algumas configurações Deixa eu dar aqui um zoom out aqui Ó, nós temos o end scale Que ele muda o tamanho do final desse sweepNurbs aqui Olha só Você viu que o final ali está ficando mais fino Nós temos o start grow também Que a gente pode diminuir o tamanho desse tubo ou desse sweepNurbs E além do final a gente pode diminuir também Ou além do começo a gente pode diminuir o final também Tornar esse aqui o tamanho que ele tinha e tudo mais Então gente, quero que vocês entendam o seguinte Que qualquer forma então que a gente tiver aqui Pode ser substituída no lugar do círculo Então se a gente tiver aqui por exemplo Opa Aqui se a gente tiver a estrela por exemplo Eu vou diminuir o tamanho da estrela Vou apertar T Para mudar para a escala E vou diminuir aqui o tamanho dela Eu tenho aqui a estrela, né? Então eu venho aqui, ó Deixa eu apagar o círculo Eu venho e coloco ela aqui Olha só Então ele tomou o formato de círculo agora De estrela agora, ó Olha só isso Se eu renderizar aqui Tá vendo? E da mesma maneira Se eu vier aqui E diminuir Aumentar o end scale A grossura do final ali Vou diminuir Também o start growth Aonde ele vai começar a crescer E o end growth Beleza Então é isso, gente Essa é a maneira de usar o spline Com o sweep nerves Vamos! Então, a gente tá sist headline